Olá, pessoal! Vim hoje falar para vocês duas formas diferentes de conseguir contato visual das nossas crianças e os erros mais comuns. Vou ensinar para vocês. Olhar no olho, olhar para a gente, é uma das coisas mais importantes para ensinar para uma criança com autismo. A gente consegue isso a partir das técnicas baseadas na Ciência Aba. E isso é super importante porque a partir do contato visual é que vem um monte de outros comportamentos sociais. A base de tudo, de imitação, de atenção, de aprender com o que os outros estão fazendo, aprender comportamento verbal, porque quando a gente mostra alguma coisa para a criança, a criança precisa olhar, compartilhar. A base de tudo isso está em melhorar o olho no olho. Tem duas maneiras de incentivar mais as crianças a fazerem contatos visuais. Mas, antes de tudo, a gente precisa tomar cuidado com um grande erro que a gente faz, que é ficar chamando a criança e quando a criança olha para a gente, a gente fala Êêê, muito bem! E isso fica um pouco sem sentido para a criança. Imagine você, se alguém fica chamando o dia inteiro o seu nome, e aí você está fazendo as suas coisas. Imagina, você está fazendo lá o teu trabalho, as coisas de casa, as coisas que são importantes para você. E aí alguém fica chamando você o tempo inteiro. E a hora que você olha, a pessoa não fala nada com nada. Ela só fala para você muito bem. Ou ela fala Êêê, por que você me interrompeu aqui? Por que você me chamou? Por que você está chamando o meu nome várias vezes se não tem uma função, se não tem um porquê, se não tem um sentido para você ficar me chamando? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é parar de ficar chamando a criança só para testar. Só para que ela olhe para você e você se alivie, porque parece que ela está melhorando. Então, a primeira coisa é a gente vai dar função, a gente vai dar um retorno, a gente vai dar uma utilidade para ela ter te olhado. Assim, a gente vai fazendo ela associar. Todas as vezes que ela olha, ela ganha alguma coisa de volta do ambiente, ela ganha algum reforçador, ela ganha alguma coisa de bom. E isso vai fazendo com que o cérebro dela vá fazendo mais e mais sinapses, mais e mais caminhos neurológicos entre as áreas importantes relacionadas a contato visual. E isso vai ficando mais fácil para ela fazer. No começo, a gente tem que fazer um pouquinho com mais incentivos. Depois de tanto ela fazer, isso fica tão mais forte no cérebro dela, que fica mais fácil dela olhar para você e ela vai olhar mais vezes. Aí sim, você pode fazer o muito bem ou o e. Só que neste momento, para crianças com autismo, muito bem não significa nada. O que é o muito bem? Ela não sabe ainda os reforçadores sociais, ela não sabe ainda para que serve um elogio, um muito bem. Ainda não. Então, o que a gente vai associar quando a criança olha para a gente? A gente vai associar com alguma coisa legal. Duas formas de fazer isso. A primeira forma é de uma forma mais naturalista. Como? A criança está brincando. A Lourdes voltou aqui para ajudar a gente hoje. A criança está brincando lá com as coisas dela, está brincando com os brinquedos dela, e a gente começa a fazer comentários. A gente começa a fazer sons engraçados. Então, ela está brincando com o cachorro e eu começo a fazer... Au! 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 Sempre posicionamento frontal à criança, o máximo possível na altura dela. Você começa a fazer sons engraçados e começa a fazer... Au!au! Aaaaa! Enquanto ela brinca, você faz sons do que ela está interessada em adquirir com aquele objeto. Então, você vai fazer onomatopeias. Vai fazer onomatopeias. Vai fazer o som daqueles animais, ou vai fazer o som daqueles objetos, ou vai inventar coisas do tipo... Enquanto ela está brincando, ela está fazendo assim com o cachorro, Você vai fazer oink, 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 sem encostar, tá? Eu só tô pegando aqui pra fazer o movimento, mas você não vai encostar no brinquedo da criança, porque isso pode deixar ela estressada, ela irritada, porque ela tá acostumada que você venha tirar o brinquedo dela e introduzir a sua ideia. Geralmente a gente tira o que a criança tá fazendo e traz uma ideia nova. Olha que legal esse! Só que a criança não tá interessada nesse, ela tá interessada no dela, no que ela tá fazendo com a ideia dela. Então uma forma naturalista é a gente fazer sons engraçados, é a gente pegar um brinquedo semelhante e fazer movimentos iguais. Então se ela tá fazendo assim com o cachorrinho dela, a gente pega um outro brinquedo, qualquer. Então eu vou pegar aqui um ossinho, que é o que tá perto de mim aqui, que é o ossinho das minhas cachorras. Então eu começo a fazer igual, que é o que eu tenho na mão. Ah, mas não é um brinquedo, ok, mas é o que eu tinha na minha frente, eu quero fazer um movimento igual do que ela tá fazendo. Nessa hora a criança olha pra você porque ela entende, opa, alguém achou legal a minha ideia. Então eu faço igual e eu faço comentários. Aí ela vai fazer contatos visuais espontâneos. Espontâneos valem muito mais do que os forçados, valem 100 vezes mais. E qual é a função que isso traz, qual é a função desse comportamento, o porquê desse contato visual comigo? Porque ela quis, porque ela se interessou pelo que eu tava fazendo, porque ela gostou do que eu fiz igual a ela. E quando a criança gosta do que você fez, presta atenção e faz mais vezes. Então tenta imitar, fazer sons engraçados, ficar numa distância respeitável e fazer coisas que a criança acha interessante, se interessa e olhe pra você. E quando ela olhar, você, opa, então é isso que ela gosta que eu faça. E faça mais vezes, ok? Uma outra maneira de fazer isso, de uma maneira mais estruturada, é, você sabe que a criança adora esse brinquedinho. Então você pode pedir pra ela olhar pra você. Então, Lourdes, olha pra mim. Se a criança não olhou, você pede de novo. Lourdes, no meu olho, fazendo gestos. Não olhou, você pede pra ela. Você usa o objeto que ela mais gosta e coloca perto do seu olho ou atrás da sua cabeça, porque aí ela vai se interessar, porque ela vai atrás do objeto. E ela olha no teu olho e você entrega o objeto, ok? Se não funcionar isso, você pode pegar a mãozinha dela e direcionar pro seu olho. Quando a gente direciona a mãozinha da criança, ela tende a olhar na direção. Direciona pro seu olho e entrega imediatamente o reforçador. Então você pode fazer isso. Não deixe passar mais do que três chamados. Você chama o nome dela uma vez. Se ela não olhar, você chama de novo com gestos. Se ela não olhar, você já dá ajuda física. Ou essa, ou essa, ou essa. Porque se você fica chamando dez, quinze vezes o nome da criança, o cérebro dela aprende que não precisa prestar atenção em você. Então não deixe isso acontecer. No máximo três vezes. Você também pode fazer ajuda física logo na primeira vez que você chamar o nome dela. Depende da situação. Se você achar que você tem que entregar logo, se você quer entregar logo o reforço pra ela, que ela já tá um pouco cansada, ou se você acha que ela ainda não sabe fazer o contato visual só com você mostrando, aí você pode fazer na primeira. Mas no máximo três vezes. Ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira. Combinado? Então faça bastante com o teu filho aí em casa. Faz bastante com os teus pacientes na clínica, porque isso é base pra um monte de outros comportamentos a partir de contato visual. Nos próximos vídeos eu vou ensinar imitação e como fazer pro seu filho seguir mais comandos. Pra ele entender melhor o que você tá falando e fazer o que você tá pedindo. Um beijo pessoal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.